Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Francisco Aragão. Obrigada pela presença, Francisco. Obrigado, Juliana, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Conexão Ciência e compartilhar com o público esses projetos de pesquisa que nós temos. Vamos conversar daqui a pouco sobre alface geneticamente modificada com maior teor de ácido fólico. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Estatísticas mostram que no Brasil, em cada mil bebês nascidos vivos, 1,6 tem defeito no fechamento do tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso central. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B que pode reduzir os casos de malformação de bebês. Francisco, então esse seria o principal motivo de se desenvolver uma alface com maior teor de ácido fólico? É, nosso objetivo é disponibilizar, encontrar um veículo, no nosso caso a gente acabou escolhendo essa planta, né? Como um veículo para a disponibilização de vitaminas para a população. E nós escolhemos o ácido fólico porque é uma vitamina, de uma maneira geral, negligenciada do ponto de vista do melhoramento. Então nós buscamos aumentar o teor de vitaminas, especialmente o ácido fólico, nessa planta, porque a alface é uma planta extremamente popular, é a folha mais consumida no mundo e também no Brasil. Então nós consideramos que também por ser uma planta que é muito pouco processada, ou seja, normalmente ela é comida crua, né? Está presente aí na salada, nos sanduíches, etc. Então ela é um excelente veículo para esse tipo de nutrientes como o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina essencial, extremamente importante, porque, por exemplo, sem ácido fólico não ocorre síntese de DNA. Então as células não podem se multiplicar, então vários mecanismos que ocorrem nos organismos vivos, né? Dentro das células não ocorrem sem ácido fólico. E é isso que pode causar também a malformação dos bebês, a falta, né? É, inicialmente o ácido fólico foi identificado como sendo o vilão, né? A sua deficiência como sendo um problema relacionado à malformação do tubo neural em bebês. E isso já está, já é um conhecimento consolidado há décadas, né? Se reconhece no mundo inteiro que a deficiência de ácido fólico está intimamente relacionada à malformação do tubo neural em bebês, mas também a outras doenças, como, por exemplo, doenças do sistema circulatório, que o ácido fólico participa do metabolismo de um aminoácido, a cisteína, que é fundamental para a manutenção do sistema circulatório, das paredes e dos vasos sanguíneos, né? Então, e o ácido fólico participa nisso, né? Mas também outras doenças, existe uma série de doenças que são, assim, já se reconhece a importância do ácido fólico e o relacionamento do ácido fólico com essas doenças. Algumas outras são evidências, existem evidências fortes e algumas há suspeitas, né? Então, por exemplo, problemas, normalmente problemas relacionados com o sistema nervoso, né? Problemas relacionados ao sistema nervoso e alguns deles podem estar relacionados com deficiência de ácido fólico. E há uma deficiência muito grande dessa vitamina, principalmente na população brasileira, na maioria da população brasileira? É, e muitos estudos que são feitos em vários países do mundo, se reconhece que há uma deficiência severa em uma porcentagem considerável da população, né? Por exemplo, na China, se identificou recentemente que 30% dos chineses têm deficiência severa em ácido fólico. Uma das maneiras de se identificar a deficiência de ácido fólico é através da ocorrência das doenças relacionadas a essa deficiência, né? E nisso, por exemplo, a malformação de bebês, o Brasil está entre os quatro países com maior número de casos, né? Então, mostra que nós temos também uma alta deficiência. Antes, essa deficiência estava relacionada muito à classe social, ou seja, as classes sociais mais baixas tinham maior deficiência, mas hoje isso praticamente já não ocorre porque os alimentos são muito processados, né? Então, já não existe distinção de classe por ocorrência dessas doenças. Mas no caso, a alface já possui ácido fólico? É, todas as plantas possuem ácido fólico. Aliás, esse nome ácido fólico, né? Vem da palavra folio, que quer dizer folha em latim. Então, ela, porque ela foi identificada inicialmente, foi, foi, essa vitamina foi identificada em folhas pela primeira vez, né? Então, a, e por isso, assim, as folhas em geral, as plantas têm ácido fólico, né? Alguns micro-organismos produzem, mas os animais não sintetizam ácido fólico. Então, eles precisam consumir ácido fólico na alimentação, né? E, mas alface tem, só que numa quantidade muito pequena, em torno de 35 miligramas a cada 100 gramas de folha. E quanto é que aumentaria, né, a adição, no caso, né, a manipulação da vitamina B9 na alface? Então, nós inserimos alguns, dois genes em alface, né, dois genes de rotas metabólicas distintas. E um deles gerou uma planta com cinco vezes mais ácido fólico e em outra rota nós conseguimos 15 vezes mais ácido fólico. Então, nós temos uma planta que tem em torno de 450 microgramas de ácido fólico a cada 100 gramas. E quanto que a gente precisaria consumir dessa alface com ácido fólico para ter a quantidade necessária, né? Então, nós temos uma porção média, né, ou seja, quem come alface, em geral, come em média X, X gramas, né? Considerando essa porção média, se ele se alimentar dessa alface biofortificada, com 15 vezes mais ácido fólico, né, estará comendo cerca de duas folhas pequenas, gerará em torno de 80% do que uma pessoa precisa para comer diariamente. Nós precisamos comer cerca de 400 microgramas de ácido fólico por dia. Então, duas folhas pequenas dessa planta já iria prover cerca de 80% do que é necessário. Para consumir isso usando um alface convencional, né, você precisaria comer umas cinco plantas, né? Então, é uma quantidade muito maior. Muito maior. No caso, nós hoje, nós temos o espinafre, né, que tem um alto teor de ácido fólico. O alface vai superar em relação à quantidade, o espinafre? É, dentre as plantas cultivadas, o espinafre é uma das plantas que tem, é a planta que tem maior teor de ácido fólico, né? E, mas, o espinafre tem em torno de 350 microgramas por 100 gramas, né? Enquanto que a alface biofortificada tem em torno de 450, teria mais do que o espinafre. E comer muito espinafre também não é muito bom, é isso? É, o espinafre é uma planta em que... Não é uma planta muito popular, mas é uma planta extremamente importante, né, para o consumo, exatamente porque tem essas vitaminas, né? Mas é uma planta que não é muito popular, tanto que, por exemplo, se criou o Popeye, né, pensando em que isso iria fazer as crianças comerem espinafre. Exatamente por causa do ácido fólico, que é extremamente importante durante o desenvolvimento das crianças, né? Então, na tentativa de encontrar uma forma de incentivar as crianças a comerem espinafre, se criou o Popeye, né? Então, ele come o espinafre, fica fortão. Isso faz com que... Isso foi uma tentativa de fazer as crianças comerem espinafre. Mas, então, o espinafre é uma planta extremamente importante, mas você não pode comer quantidades enormes de espinafre, porque o espinafre também é muito rico em oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio, se você consumir em quantidades muito grandes, você eventualmente pode aumentar a propensão a ter cálculos renais. Então, por isso, não se recomenda comer em quantidades muito grandes. Mas, como o espinafre é muito rico, né, ele seria também uma fonte de ácido fólico. Francisco, e existem outras pesquisas com alface nesse sentido ou a Embrapa está sendo pioneira? Bom, existem pouquíssimos grupos manipulando alface nesse sentido, né? A alface tem sido vista também como uma planta que pode ser usada como biorreatores para a produção de fármacos, né? Mas, para o melhoramento visando a alimentação, essa é uma pesquisa pioneira no mundo, né? Inclusive, nós, nesse ano, nós fizemos o primeiro experimento no mundo, pela primeira vez se plantou alface transgênica em condição de campo. Ah, então, você falou em alface transgênica. Então, trata-se de uma alface transgênica. É, ela é uma alface transgênica, né, porque foi geneticamente modificada pela inserção de um gene que veio de uma outra planta. Então, como veio de uma outra planta, chamada Arabidopsis, então, ela é transgênica porque ela contém um gene que veio de uma outra planta. E por ser transgênico, é seguro para o consumo, para o consumidor? Bom, isso, nós temos várias fases, né? Nós estamos agora na fase do, nós desenvolvemos essa tecnologia e um passo futuro, né, seria as análises de biossegurança. Então, o Brasil tem uma lei de biossegurança e que essa lei obriga que qualquer produto, para ser avaliado para liberação comercial, tem que passar por uma série de testes e esses testes visam atestar a segurança para o consumidor e segurança para o meio ambiente e também para a agricultura. Então, passando por isso, são testes que nós ainda deveremos fazer, né? Mas nós não acreditamos que essas, pelas análises que nós já fizemos até agora, que essa alface possa trazer algum risco para a saúde pelo fato de ter esses folatos, né, ou esses ácidos fólicos, que na realidade são vários grupos de moléculas, né, que são similares às encontradas, primeiro, na própria alface e em outras plantas que nós já consumimos. Então, por conta disso, a gente não tem uma premissa de que isso poderia causar algum malefício para a saúde, ao contrário, nós esperamos que tenha benefícios, né, mas isso precisa ser verificado em análises adicionais que nós vamos fazer. Comparando com os comprimidos de ácido fólico que nós temos disponíveis hoje no mercado, essa alface ainda seria mais eficiente? É, o uso de comprimidos também é eficiente, né, que é tomar de uma maneira, através de suplementações, né, com comprimidos, é uma forma também eficiente, normalmente os médicos recomendam. Só que, por exemplo, para alguns problemas, como problemas em adultos, né, ou problemas mesmo em crianças, né, então ele pode funcionar à medida que isso seja tomado com a frequência que precisa ser tomado. Mas, o problema é que, no caso das má formações de tubo neural, do tubo neural, as mulheres precisam ter uma alimentação adequada no que diz respeito à quantidade de ácido fólico consumido diariamente, antes que elas engravidem. Porque, se elas estão extremamente deficientes nessa vitamina, uma vez que ocorra a fecundação, os processos se iniciam e depois não há como haver uma reversão. Então, elas precisam consumir ácido fólico em quantidades suficientes antes de engravidarem. Então, é extremamente recomendado que mulheres que possam eventualmente ficar grávidas não estejam deficientes nessa vitamina. E aí, quando se discute isso com a Organização Mundial da Saúde, com os especialistas de nutrição, né, se conclui que a melhor forma de disponibilizar ou ter vitaminas ou micronutrientes disponíveis para a população é na alimentação, de uma forma natural e não através de suplementações, né. Mas, obviamente, que nós temos que lançar mão de suplementações quando não é possível ter esses nutrientes em quantidade suficiente, em qualidade, por outras formas. Então, por conta disso, por exemplo, que o Brasil e outros países, o Brasil desde 2004, obriga a suplementação de farinhas com ácido fólico. Então, os produtores de farinhas, né, farinhas de milho, farinhas de trigo, no Brasil são obrigados a adicionar ácido fólico nas farinhas, que é uma forma de disponibilizar essa vitamina em produtos que são amplamente consumidos pela população, como pão, biscoito, macarrão, etc., coisas, produtos que são feitos com trigo, né, ou com milho. Isso, de alguma forma, já não resolveria o problema? Isso, os estudos mostram que todos os países que fizeram isso geraram uma redução na má formação de bebês, má formação de tubo neural em bebês, entre 30% e 40%, o que mostra que a disponibilização dessa vitamina é importante. Então, esse é um mecanismo que deve ser considerado também. Mas, aparentemente, ele não é, não deve ser o único. Então, encontrar outras formas de disponibilização dessas vitaminas para a população é também extremamente, deve ser considerado e é importante. Mas, quando, no caso, a farinha é transformada em outros produtos como pão, bolos, de alguma forma não se perde um pouco da vitamina? Isso, Juliana. Você levantou uma coisa interessante, né, que os folatos, o ácido fólico, ele é oxidado com o calor. Ou seja, se degrada, perde função com o calor. E aí, quando, do processamento das farinhas para fazer o pão, fazer o biscoito, etc., esses alimentos são processados com calor, né, e aí uma boa parte é perdida, né, em torno de 60%, 70% até pode ser perdido dependendo do processamento disso, né. Isso é mais uma razão para a gente ter escolhido alface, que é uma planta cujo processamento é mínimo, né. Você simplesmente colhe, corta as plantas e consome, né. Ela não é processada por calor. Talvez essa seja a razão que a China, apesar de ser, ter sido identificado que tem uma alta deficiência de ácido fólico na população chinesa, né, e apesar de a China ser o país que mais consome hortaliças per capita, né. Acontece que na culinária chinesa, as hortaliças, em geral, são cozidas, cozidas no vapor. E isso, então, talvez se explique por que existe essa deficiência tão severa lá. Francisco, então, em relação à pesquisa, né, explica pra gente como é que é feita essa manipulação da vitamina, né, do ácido fólico na alface, é em feito em laboratório? Bom, o ácido fólico dentro das plantas, né, dentro da célula vegetal, ele é sintetizado em um compartimento que a gente chama de mitocôndria, mas os produtos para que ocorra a produção de ácido fólico da mitocôndria vem de outras partes da célula. Então, nós manipulamos a célula no sentido de aumentar esses produtos, né. Então, nós temos um que chama piterinas, né, aumentamos o teor de piterinas. Aumentando a quantidade de piterinas, foi possível aumentar ácido fólico, né. Então, nós inserimos um gene que veio de outra planta, chamada Arabidopsis, né, e esse gene fez com que aumentasse a quantidade de piterinas. É uma folha também, essa outra planta? É, uma planta, e isso está na folha dessa outra planta, né. Mas alface tem também esse mesmo gene, né. Só que nós resolvemos inserir um gene de uma planta cujo genoma já é totalmente conhecido. Arabidopsis foi a planta a ter o primeiro genoma totalmente sequenciado, né. Então, como os genes são bem conhecidos em Arabidopsis, nós escolhemos Arabidopsis, né. O genoma de alface ainda não está disponível, então, seria, nesse momento, difícil utilizar genes da própria alface, mas, obviamente, também poderia acontecer. E quando é que teve início a pesquisa, Francisco? Nós começamos esse projeto em 2007, né. Quando nós começamos a manipular esses genes, inicialmente, nós pensamos em usar um gene sintético, né. Esse gene sintético nos levou a ter um aumento de duas vezes e meia no teor de ácido fólico, mas depois nós resolvemos usar um gene que já existe na natureza. Quando você diz gene sintético, significa o quê? Que não está na planta? É, um gene que não existe na natureza, né. Nós sintetizamos esse gene baseado em genes que existem na natureza, né. Mas nós tivemos um aumento de duas vezes e meia, e havia um conhecimento da bioquímica desse processo que melhorou bastante nos últimos cinco anos. E isso nos levou a procurar outra fonte e ver que outra fonte seria possível de um gene natural, um gene que já existe na natureza e que nós achamos que, até do ponto de vista de percepção pública, seria melhor usar um gene que já existe na natureza do que um gene que fosse sintético. Embora a proteína seja essencialmente a mesma que já existe em outras plantas, inclusive em alface. E já foram realizados testes, né, com animais, outros animais? Nós fizemos ensaios preliminares com animais para ver se estava biodisponível. Porque uma coisa é ter o ácido fólico ou os folatos na folha, e a outra coisa é saber se ele é funcional, né, e se ele é biodisponível. Ou seja, se a gente come e ele faz o que ele deveria fazer, né. Nós vimos que em animais que estavam com deficiência de ácido fólico, né, após uma semana consumindo essas plantas, eles tiveram o teor de folatos dobrado no soro sanguíneo, né. Então, nós vimos que os folatos que estavam presentes nessa folha, dessa planta geneticamente modificada, são funcionais e são biodisponíveis. E em que pé agora está a pesquisa, né, em que fase que está a pesquisa? Então, nós fizemos uma avaliação de campo no início desse ano, para mostrar que em condições de campo, porque antes nós só havíamos testado essa planta em casa de vegetação, né, em estufas. Mas nós queríamos saber o que aconteceria em condições de campo, que aí você tem alta insolação, né, muita incidência de luz, etc. para saber o que aconteceria e nós confirmamos os dados observados na casa de vegetação. E isso nos deixou bastante animados, no sentido que nós achamos agora que nós temos uma tecnologia, mas nós precisamos transformar essa tecnologia em um produto. Então, como é um organismo geneticamente modificado, nós temos que seguir a lei de biossegurança e o próximo passo seria, então, as análises de biossegurança para demonstrar a segurança para a saúde humana, saúde animal, para o meio ambiente e para a agricultura das plantas modificadas. E em quanto tempo, então, que o produto vai estar disponível para o consumo? Bom, é muito difícil falar em tempo, né, porque nós temos uma fase aí, esses ensaios de biossegurança, eles, em geral, tomam em torno de entre 4 e 5 anos, né, mas depois dos dados gerados, nós temos que fazer um pedido de liberação comercial para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, e aí nós temos que esperar o tempo da CTNBio avaliar esses dados e considerar se essas plantas podem ser ou não liberadas para o Brasil, né. Então, isso aí é um tempo que está fora do nosso controle. Além disso, nós temos o tempo de geração das variedades comerciais que poderão ser disponibilizadas para os produtores. E a partir do momento que já estiver no mercado, vai haver alguma diferença de preço em relação ao face convencional ou não? Bom, essa é uma questão extremamente importante quando a gente fala de biofortificação, porque o melhoramento até o final do século passado sempre pensou muito ou esteve muito focado em características voltadas para o produtor. Melhoramento, aumentar a produtividade, melhoramento para resistência a doenças, várias pragas, né, melhorar o cultivo, etc. A partir do ano, vamos dizer, a partir desse século, né, o melhoramento começou a pensar muito no consumidor, gerando plantas pelos métodos convencionais ou por genética avançada, para melhorar, aumentar a teor de zinco, teor de ferro, de vitamina A, etc., de nutrientes e também reduzir fatores antinutricionais. Então, aí são fatores cujo alvo é o consumidor, não é o produtor, né. E aí se discute muito o que o produtor ganharia com a tecnologia desse tipo, né. Obviamente que ele só ganharia se houvesse uma preferência por esse produto, né. Isso é uma coisa que a gente não tem ainda, mas os consumidores, existe uma demanda dos consumidores por produtos melhores, né, por produtos biofortificados, etc. Então, isso pode ser que venha a ocorrer. A outra coisa é que essas são características de, características que envolvem políticas públicas, né. Então, da mesma maneira como o governo tomou a decisão de obrigar a adição de ácido fólico em farinhas, né, também pode tomar a decisão de disponibilizar sementes desse tipo para os produtores, né, fazendo com que eles adotem uma tecnologia que pode ser, levar um benefício para a população de uma maneira geral. Isso são questões que envolvem políticas públicas. No caso, a alface, com maior teor de ácido fólico, ela faz parte do projeto de biofortificação, né, que prevê essa adição de nutrientes nos alimentos? Bom, a Embrapa tem um programa de biofortificação de alimentos, né, usando, na maior parte dele, genética convencional. Então, e com vários produtos, mandioca, milho, feijão, feijão calpi, etc. Embora nós não estejamos diretamente relacionados dentro desse programa, mas isso faz parte de um programa geral, né, porque essa biofortificação de alimentos pode ser feita por várias formas, ou por genética, que nós chamamos de genética clássica, né, ou por, às vezes, só seleção de materiais melhores, né, ou por melhoramento, que envolve cruzamentos, ou por genética avançada, que envolve engenharia genética e outras ferramentas, né. Então, isso tudo faz parte de um mesmo processo, cujo objetivo final é gerar produtos que sejam, que levem benefícios para o consumidor. E a Embrapa está contando com parceiros nessa empreitada? Bom, no momento, nós tivemos parcerias de empresas que estavam, nos ajudaram nas análises, né, mas, nesse momento, a Embrapa tem desenvolvido esses projetos sozinha, né, mas, obviamente, que em algum momento nós vamos precisar de parceiros, inclusive na iniciativa privada. Para colocar alface no mercado, no caso. Para termos as sementes, para termos os produtos que possam, enfim, chegar à mesa do consumidor. O ácido fólico também tem sido feito, sendo realizados estudos, de que também seria muito bom para o caso da prevenção, né, e uma outra unidade da Embrapa também tem interesse em atuar juntamente com a Embrapa Recursos Genéticos nessa pesquisa, né. Como é que está sendo feita essa articulação? Isso. O Centro de Hortaliças da Embrapa, que é o centro responsável pelo programa de melhoramento de hortaliças, né, inclusive de alface, tem muito interesse e tem programado já experimentos com animais, né, para avaliar várias coisas, né, a influência do ácido fólico presente nessas plantas biofortificadas em animais, né. Então, isso são ensaios que o centro de hortaliças pretende conduzir, além de que ele, certamente, esse centro estará fortemente envolvido nas análises de biossegurança e na geração das variedades. E está previsto também, Francisco, a manipulação de outras vitaminas, que não só o ácido fólico na alface? Sim, nós pretendemos manipular vitaminas, aquelas vitaminas que são muito, são degradadas facilmente durante o processamento, né. Então, nós temos a intenção de manipular as vitaminas do complexo B, principalmente B1 e B6, que são rotas metabólicas muito complexas, mas que nós já começamos a desenhar estratégias para aumentar tanto a vitamina B1 quanto a B6, além da B9, né, que é o ácido fólico. E como é que o produtor, está a expectativa do produtor em relação a essa nova alface? Olha, toda vez que nós falamos com os produtores, esses produtores, em geral, estão muito abertos a tecnologias novas, né. E eles, obviamente, que os produtores também têm interesse em produzir, ter produtos que sejam cada vez mais saudáveis, né, para a população. Então, eles estão abertos a isso, né. Como eu mencionei, nós teremos, não é uma característica voltada para o produtor, mas nós podemos associar essas características a características que sejam importantes para o produtor, de tal maneira que ele também possa se beneficiar com outras características que podem estar associadas a essas variedades, né. Que possa, inclusive, ser atraído a usar essas variedades e ter, então, possivelmente, poderemos ter cada vez mais essas variedades cultivadas, então, mais disponíveis no supermercado. Ok, Francisco, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC, na internet, os dias e horários das reprises, ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto